Estou aguardando o negócio. Doutor Alguer, você pode começar a gravação, por gentileza? Obrigado. Retornando à nossa sessão, vamos ao item 44 da pauta de relatório do doutor Vinícius. Ele é um paradigma dos repetitivos de número 44 a 55. Haverá a sustentação oral. Peço a gentileza do senhor Marcos convocar o patrônio. Ok, presidente. Falei a convocação agora. Você teve reação, Vinícius? Tive. Um pouquinho no dia. Não tive nada. Eu não sei se... Ah, você conseguiu. Você já tomou, né? É, eu tomei por causa daquele... Lembra que eu tive problema de coração e tal? Eu tomei por causa disso. Mas eu não tive, não. É, eu tive no dia. Eu não sei se é porque eu também fui pedalar depois que eu tomei, né? Aí dá uma baixada na energia, né? É. Aí eu tive febre um pouco. Mas só na noite também que eu tomei a vacina. A minha reação foi ter esperado uma hora e quarenta na fila. Bastante. Estou uma hora e quarenta esperando na fila, mas tudo bem. Foi por uma boa causa. Pode fazer um comentário rápido. Pode, claro. A minha reação foi ter esperado. A minha reação foi ter esperado. Eu fui. Quando eu fui vacinar, fui impedido. Porque eu não tinha o BPC. O que é isso? Era só para quem tinha BPC. O que é isso? BPC é a ordem do governo. O que é isso? É o benefício de prestação continuada. Ah, é? É o nome. Ou seja, quem trabalha não toma. Exatamente. Quem manda ser trouxa no Brasil? Ô, Jorge, quem manda ser trouxa no Brasil? Vai trabalhar? Tem que tomar na cabeça mesmo. O doutor Ilo de Lelo. É isso? Isso, isso mesmo. Boa tarde, conselheiros. Boa tarde. Boa tarde. O senhor nos ouve e nos vê? No alto e claro. No alto e claro. Ok. Peço para o senhor só desligar o áudio. Eu passo a palavra ao doutor Vinícius para relatar o item 44, processo final de 2011, da Companhia Siderúrgica do Pará. O senhor está com a palavra, doutor Vinícius. Trato presente processo de pedido de ressarcimento e declaração de compensação, cujo crédito provém do saldo credor de PIS relativo à receita de exportação apurado no regime de incidência não cumulativa referente ao segundo trimestre de 2004. A delegacia de Marabá, por meio de espaço decisório, reconheceu parte do direito creditório, homologando as compensações até o limite do crédito deferido. De acordo com o termo de informação fiscal de folhas tais, foram apuradas glosas de vários itens relativos aos créditos da não cumulatividade utilizados pela autuada, conforme descrição abaixo. Créditos relativos a itens não considerados insumos pela fiscalização com base na definição contida nas ENs tais, que não foram consumidos no processo produtivo em função da ação exercida diretamente sobre o produto em fabricação, no caso concreto, barro e concreto refratário. Notas fiscais de compra de insumos referentes a competências diversas das informadas da com notas fiscais lançadas em duplicidade, notas fiscais de créditos não apresentadas após a intimação e mesmo após prorrogação do prazo para fazê-lo, valores de aquisição de combustíveis, lubrificantes e GLP informados na linha 3, glosados por serem incompatíveis com o tipo de crédito previsto nessa ficha, gastos com energia elétrica, glosados quando a nota fiscal apresentada se refere a mês diversos do apurado no da com, notas fiscais referentes à locação de máquinas e equipamentos, glosados por serem de competência diversa da informada ou por se referirem à prestação de serviços e não à locação de máquinas e equipamentos, valores referentes a fretes e armazenagens na operação de venda, glosados valores cujas notas fiscais são de períodos diferentes dos informados no da com e ou referentes à prestação de serviços não caracterizados como frete ou armazenagem, bem assim valores cujas notas fiscais não foram apresentadas. Créditos relativos ao ativo imobilizado informados na linha 13, quando deveriam ter sido informados na linha 9. Ademais, em outros procedimentos administrativos, a interessada informou que os seus bens do ativo imobilizado foram adquiridos antes de maio de 2004, assim não dariam direito a créditos. Crédito presumido relativo ao estoque de abertura, glosado por impossibilidade de se fazer o levantamento detalhado, conforme descrito no da com, cientificada do despacho histórico, inconformado com o deferimento parcial de seu pedido, a interessada apresentou a manifestação de conformidade às folhas tais, alegando preliminarmente, em resumo, quanto à definição de sumos e fatos tributados que ficaram entregues à linha de interpretação subjetiva, quando decisões que formam jurisprudência, tanto no administrativo quanto no poder judiciário, são afastadas sem qualquer razão, sendo que os cernos das decisões são todos de definição de como aplicar o direito positivo. prossegue, trazendo o entendimento do CAF, tratando aí da não cumulatividade, conceito de insumos. A DUS também cita a legislação do ICMS, posteriormente apresenta as definições de insumo, matéria-prima imaterial intermediário ou secundário, à luz do citado ato do ICMS e da legislação do IPI. A DUS também que a instrução normativa da superintendência de tributação do Estado de Minas Gerais, que dispõe sobre apropriação de crédito e tal. Então, ela discorre aqui sobre conceito de insumos. Vou deixar, vai ter a sustentação oral, né? Sim. E aí a DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação nos termos da emenda a seguir transcrita. Transcreva a emenda e agora eu vou deixar para o patrono aí a sustentação. É o relatório? Isso, relatório. Ok. Doutor, são 15 horas e 57 minutos. O senhor tem 15 minutos regimentais. Nobres conselheiros, a minha sustentação oral é bastante curta. Essa empresa teve já diversos processos julgados nesse egrégio conselho. Eu só gostaria invocar que fosse aplicado o quanto decidido no acordo 3403-001-350 da quarta câmara da terceira turma ordinária. Acordam esse que foi confirmado na câmara superior do julgamento do recurso especial da fazenda no acordo 9303-008-591, terceira turma. Com isso, eu evito tautologia e deixo os senhores liberados por um bom julgamento. Muito obrigado. Agradeço pela sua gentileza de ter sido tão breve. Nos ajuda bastante na condução e no andamento da sessão. Passa a palavra direta ao doutor Vinícius. Ok. O recurso é tempestivo e deve ser conhecido. Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo apresenta explanação genérica acerca do conceito de insumo, citando decisões administrativas para embasar seu posicionamento, sem trazer, contudo, qualquer argumento elaborado para demonstrar a improcedência da decisão recorrida, em especial para refutar de forma específica e fundamentada as glosas realizadas a título de bens e serviços utilizados como insumo. Neste ponto, compulsando o recurso voluntário, resta evidente que não há qualquer contestação efetiva contra a decisão recorrida. Caberia ao sujeito passivo, articular, em sede recursal, argumentos para afastar os fundamentos que sustentam a decisão de primeira instância, demonstrando, sobretudo, por que os itens glosados se enquadram no conceito de insumos por ela defendido, trazendo provas de sua relevância e essencialidade para o processo produtivo da empresa. Não há qualquer esforço da recorrente para demonstrar a natureza, extensão e efetividade dos gastos relativos aos créditos de insumos glosados. Além das glosas de crédito supostamente vinculadas à aquisição de insumos, pode-se observar que o acordo recorrido traz detalhada a fundamentação para sustentar outras glosas, como, por exemplo, aquelas relacionadas a crédito que não foram devidamente apuradas no DACOM. Com notas fiscais fora da competência, gastos informados em linha incorreta, ausência de retificação do DACOM e ausência de documentos hábitos idôneos para amparar as alterações. Gastos com frete e armazenagem, aí, nesse caso, eu cito casos de serviços diversos e não comprovados. Gastos com locação de veículos, em face de erros na apuração dos créditos, despesas relativas a notas fiscais não apresentadas, aí diversas notas, apesar de intimações realizadas no curso de procedimento fiscal. Contra os fundamentos à decisão recorrida, o sujeito passivo não traz impugnação específica, limitando-se a discorrer de forma vaga e lacônica que os valores glosados que se referem à compra de insumos e à prestação de serviços que visem à produção e à efetivação da venda do produto acabado e o recebimento dos valores da mesma devem ser restabelecidos, que o DACOM é demonstrativo acessório e deve ser corrigido de ofício pelo fisco, em face da verdade real, que a verdade material permite a juntada de provas até a fase recursal e que as provas foram juntadas antes da manifestação de inconformidade. Com tais alegações inespecíficas, o sujeito passivo não se ocupa de justificar a natureza dos gastos com insumos, a inexistência de retificação e a necessidade de ter de comprovar, com documentação hábil e idônea, as informações a serem alteradas no DACOM, a ausência de diversos nós fiscais, não apresentados por ocasião da manifestação de conformidade e também não juntadas no recurso voluntário, a inexistência de comprovação da natureza e a existência de serviços que teriam sido creditados de forma indevida a título de frete e armazenagem, a existência de erros na apuração com despesas com locação de veículos e a própria impossibilidade de apresentar, após a manifestação, provas, tendo em vista que o aresto recorrido assinala a preclusão probatória em seu voto condutor, fundamentando sua decisão em expresso dispositivo do decreto que rege o processo administrativo fiscal. Em suma, o que se vê em sede recursal é uma precária defesa com argumentação genérica a qual não contrapõe o núcleo dos fundamentos consignados na decisão de primeira instância. Nessa esteira, importa lembrar que nos termos do parágrafo único do artigo 42 do 70.235 são definitivas as decisões de primeira instância na parte em que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeito a recurso e ofício, eis o teor da norma. Submim-se que o recurso deve satisfazer certos respostos a ser conhecidos, dentre os quais está, sem dúvida, a existência de contestação efetiva contra a decisão a qual isso se traduz na identificação na peça recursal dos motivos de fato e de direito em que se fundamenta a contestação com a delimitação específica das matérias. Naturalmente, os dispositivos transcritos traduzem lógica intrínseca do sistema recursal, sem contestação real, específica, expressa e fundamentada, não há que se falar em recurso. Considerando, pois, que nada foi apresentado num recurso capaz de infirmar a decisão recorrida, voto por negar o provimento do recurso voluntário. No ponto aqui, na verdade, eu estou conhecendo, porque entendo que houve recurso, mas houve um recurso fragilizado, sem uma elaboração maior. Então, se não existisse essa, pelo menos essas, eu colaciono aí os argumentos que ele traz, e fala da Dacon e tudo mais, há uma contestação mais genérica. Então, por isso que eu conheço do recurso e nego o provimento, porque falta uma especificidade, não só de argumentos, mas de provas sobre tudo. Como voto? Ok, Vinícius. O que que está dando esse eco? Doutor Vinícius, fecha o microfone, por favor, deixa eu ver se melhorar o eco. Vê aqui, cara. Ok, doutor Walker, por favor. Como o senhor vota? Compoe o relator. Doutor Jorge. Como o relator? Doutor José Renato. Como o relator, presidente? Doutora Larissa. Como o relator? Doutor Rafael. Como eu compro o relator, presidente? Doutora Denise. Como o relator, presidente? Eu dei uma olhada aqui no recurso voluntário, que contém quatro laudas, né? O recurso voluntário tem quatro laudas. Sendo que uma lauda quase que inteira é uma cópia de uma emenda. Eu até achei, como eu estava lendo aqui, e é grande, não está em texto como citação, como eu achei que fosse a argumentação dele. E aí ele estava até achando esquisito, porque estava assim, se o serviço de transporte de mercadoria fizer parte da venda, então os custos são condicionantes. Mas é uma emenda de um outro acordo, não está em texto. Eu realmente não vi nada diferente do que o relator acabou de traduzir para esse colegiado. De tal forma que eu não vejo como, também entendo que deve ser conhecido, eu entendo você ter colocado antes, Vinicius, talvez o não conhecimento, porque na verdade, a teoria geral do processo, né? Do recurso, a falta de eletricidade gera um não conhecimento. Mas, normalmente, a gente não usa muito, a gente usa mais como falta de argumento, efetivamente, para fins de não de não conhecimento, e sim de não comprovação do direito pleiteado, seja ele um cancelamento alto de inflação, seja ele um... Então, diante dessas breves considerações, eu acompanho o relator. Então, eu vou declarar o resultado. Foi negado o provimento por unanimidade. O senhor ficou com alguma dúvida, doutor Ilu? O recurso é contra a afirmação da DRJ, que se julgava válida, pura e simplesmente, a instrução normativa 404 e 202, se eu não me engano. Isso foi afastado pelo STJ. Essa mesma petição, lembra que isso é um recurso contra uma decisão que tem toda a fundamentação, a descrição do processo produtivo, conta da decisão, e o fundamento da decisão é única e exclusivamente a Iene que foi afastada pelo STJ. Poderiam, sim, por exercício de tautologia, que eu quis poupar, ter descrito cada glosa, mas essa glosa está minuciosamente descrita, tanto no despacho decisório, quanto na decisão recorrida. Minuciosamente. Não, não, desculpa, veja, o senhor poderia fazer essa sustentação. Na verdade, para este colegiado, não faria muita diferença, não faria muita diferença por uma coisa, e o senhor sabe disso, o que não está nos autos não está no mundo jurídico. Recurso voluntário, que nós aceitamos nesse colegiado, nesse colegiado. A gente respeita a decisão, não concorda, até porque as outras... Eu já tenho os meios de não concorda, ou o senhor embarga, ou o senhor entra com um recurso especial, é um direito do senhor, respeita, e esse colegiado respeita. Quando eu vi a peça recursal, que eu estou intervindo agora no processo, eu achei que efetivamente pudesse ter não havendo conhecimento. Mas quem fez a peça, fez com esse intuito, de se eu pôr a 404, a 202. Ok. Mas, de qualquer maneira, o senhor tem alguma dúvida sobre o resultado? Não, não, nenhuma. Eu agradeço a palavra. Imagina. Agradeço a presença do senhor, e tenha um bom dia. Igual a semana, na verdade, porque hoje é uma segunda-feira, né? Não tem outro processo dele, Gilson? Eu tenho mais sessões amanhã com os senhores. Não tem mais nenhum processo? Não, não, é... Pera aí, vou olhar aqui. É que eu estava... Eu estou julgando... Ele pediu... Ah, não, pera aí. Ele pediu... Esse é o 26. Tá, tem sim. Pera aí, pera aí. Só um minutinho. O 56. Tem o 56. Mas o 56 não foi pedido a sustentação oral. Ah, ok, beleza. É porque o 44 está como paradigma, e eles não são todos iguais. Então, veja, o 44 é o paradigma do 45 ao 55. Ah, então, nós não nos demos conta, então. Então, não tem sustentação para o 56. Ah, é. O 56 não foi pedido sustentação. Não, é porque quem fez a solicitação achou que estava abarcado. É, não. Aqui está fora do paradigma. Está como um recurso individual. Tá, ok. Posso assistir o julgamento? Infelizmente, não, doutor. Porque o senhor teria que ter feito o pedido antecipado. E eu não tenho como justificar regimentalmente a presença do senhor. Tá, ok. Eu peço bem, né? Mas eu tenho que seguir estritamente a regra da portaria que prevê a sessão virtual. Tá, ok. Ok? Agradeço o senhor, então, pela presença. Obrigado. É porque a gente... Você quer seguir esse 56? Porque na regra tem uma sustentação. Se for rápido, eu vou nela. Rapidíssimo. Rapidíssimo. Então, vamos nele, porque a gente já elimina. E depois a gente vai para os dois últimos que dá sustentação. E aí voltamos à pauta normal. Então, o senhor está com a palavra. É o item 56 da pauta. Processo final de 2005-10. Dessa mesma empresa, Cozipar. O senhor está com a palavra, doutor. Beleza. Insumos também. Teve glosa. Pedido de ressarcimento. Eu vou direto para o voto. Por quê? Trata aqui o seguinte, de recurso em tempestivo. A não ser que eu tenha batido a cabeça errada aqui na conta, tá? Então, vocês podem... De quantos dias? Ah, de um dia. Um dia? Um dia é sempre um problema. É bom sempre dar uma olhadinha. Também tem o seguinte. Se for tempestivo, eles vão embargar. É. Agora, vamos... Acho que não custa nada a gente só dar uma olhada, para não entrar um embargo à toa. Isso. Cadê o nosso cão de guarda Walker? É o Walker que... Já morreu o guarda Walker. É ou não é em tempestivo? É em tempestivo? Pelas contas que eu fiz aqui, é porque... Ele apresentou dia 17 de setembro e foi intimado dia 17 de agosto. Agosto tem 31 dias, terminaria o prazo dia 16 de setembro. Então, está fora. Ok. Isso eu estou vendo segundo a informação da própria receita. Deixa eu só confirmar aqui, para ver se ele não postou. Ô, Vinícius, se você tiver em dúvida nas contas, tem uma tabelinha que eu fiz aí, que dá para você usar, que fica bem tranquilo, tá? Você, inclusive, não se perde não, né? É, você não se perde não, viu? Fica descerado. Você patenteou e tem gente que usa, né? É, fazer o quê, né? Não teve jeito. Nem vou comentar, viu? Então, podemos votar? Você está vendo aí, Walker? Não, pode votar já, pode votar. Então, tá, então vamos lá. O doutor, doutor Vinícius, é, não está conhecendo o recurso e passa da intempestividade. Exato. Passa a palavra ao doutor Walker. O relator. Doutor Jorge. Com o relator. Zé Renato. Com o relator, presidente. Larissa. Com o relator. Rafael. Com o relator. Denise. Com o relator. Também voto com o relator. Então, por noidade de votos, não foi conhecido o recurso e passa da intempestividade. É, agora vamos aos itens. Cadê? 58. Ah, meu Deus do céu. São os itens que eu preciso exatamente do, 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 de um suplente. É, o, 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 o Marco. Pois não, presidente. O, o patrônomo do 5859 está aí? Está sim, doutora Elie. Tá, então, é, convoca ela que eu vou conversar com ela, por favor. Ok, presidente, para a convocação agora. Ok. Senhores, eu não convoquei o suplente para esses dois processos. Esses dois processos são aqui, esses processos, esses processos são os processos de, ah, esses aqui são os processos que você está, que você está impedido, não é isso, Alvo? Tá. Então, por um, por um momento eu achei que eu estava pensando errado aqui. Não, é isso mesmo. Tá. Eu vou tentar conseguir um suplente, ou vou conversar com ela e falar, bom, como não teve deslocamento, eu vou pedir, vou conversar com ela sobre a, sobre a colocação desses dois processos no mês que vem, e já aviso logo a questão da, da suplência. É, eu, 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 convocado, presidente. Pode adiar para outro dia, não, presidente? Sim, mas eu tenho que conseguir um suplente. Ah, sim. Eu não, eu, aí eu vou deixar ela distante, bai, eu não sei quando, se eu vou conseguir, e quando eu vou conseguir, né? Então, eu vou assumir aqui a, o erro de não ter convocado, e pronto. Afinal de contas, errar não é o problema, o problema é tentar não consertar o erro, né? Vamos resolver o erro. Eu deveria ter prestado atenção nisso, realmente eu não presto atenção nos que saem. É, eu, 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 eu pensei que, eu pensei que já havia automático, foi erro meu também. Ah, vai deixar que eu assumo, assumo aqui. Presidente, não sei se ajuda, eu estava dando uma olhada aqui na composição das turmas ordinárias da terceira, mas estão convidados para, convocados para essa semana, não necessariamente vão estar julgando o tempo todo, a Ariene, a Sabrina e o Miller. A Miriam vai estar o dia todo, ele é. É, mas a Ariene parece que não, então, eu não sei, só assim, só uma tentativa. A Ariene, eu não conheço ela. E Mariel também, então tem quatro suplentes convocados para essa semana. Mas olha só, hoje, por exemplo, o, o, o Quinho, ele não está, ele está julgando, a turma dele vai julgando segunda tarde também? Não sei. Ah, 3401. Se bobear, ele está à toa em casa. Espera aí, deixa eu olhar aqui. Liga para ele. Ele não está julgando, a turma 3401 começa amanhã. Então, ele deve estar tocando guitarra em casa. Eu vou ligar para ele agora, eu vou perguntar se ele pode, ele pode participar. Para ver o Quinho, ele veio voando. Ainda estão sendo gravados os meninos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem, Helen? Tudo bem, Walker? Tudo bem. Prazer em vê-la. Faz tempo, né? Obrigado. Obrigado, Larissa. Você resolveu o meu problema. Ele começa amanhã, realmente. Ele é a doutora, doutora, aqui está a porta de advogados. Qual é o nome da senhora? Desculpa. Helen. Doutora Helen. Eu errei e não fiz a convocação do suplente. Porque o doutor Walker, ele está impedido no seu processo. Mas eu acabei de conseguir um suplente para votar no lugar dele. Ele está só se ajeitando formalmente para poder entrar em sessão. Eu peço para que a senhora aguarde um pouco. Assim que ele entrar em sessão, entrar aqui, eu convoco a senhora no... O problema é que esses processos aqui podem demorar. Vou fazer o seguinte. Vamos aguardar um pouquinho. A senhora se importa de aguardar um pouquinho? Sem problemas. Imagino. Eu estou olhando aqui esses processos. Eu estou com medo de começar e prolongar muitos outros. E aí, eu fico segurando o... Miriam por muito tempo. Então, vamos aguardar um minutinho ali. Aproveitar para cumprimentar o doutor Rafael. Pois é. Boa tarde, doutora Helen. Tudo bem? Como vai? Quantos anos? Muitos anos, hein? Verdade. Foi o meu primeiro chefe de tributário. Trabalhamos juntos em 2000. Há algum tempinho já, hein? Verdade, doutor. Você já trabalhou, Rafael? Como? Desculpa, não vai ter. Maldus, Maldus, Maldus. Era só para não perder a oportunidade. Tá bom. Obrigado. Aqui não é pessoal, amigo. Pega a sessão, mas não pega a piada. Presidente, como que eu vou proceder? Eu vou só tirar a minha imagem, porque eu vou ter que continuar gravando, né? Eu tiro a minha imagem e eu fico... Tira só a tua imagem. Tá. Se eu for... Tá? Tudo bem. Eu sei que tem umas tomas que estão começando hoje também, mas eu pensei que o dele também começasse hoje. A cheia pediu para a gente, eu nem entendi por que esse pedido, para a gente avisar ela que estava começando hoje. Eu já tinha avisado ao departamento que tem o apoio, né? Todo o nosso trabalho. Na verdade, eu já tinha falado antes, tanto é que a minha planilha já veio com os dias a mais. Mas, Walker, se você pode ficar só um pouquinho, enquanto o Miller aparece e tal, depois você é isso. É bom o Walker sair mesmo. A gente não quer mais ver essa cara feia, né? É a hora que ele chegar ou sai. Ele vai chorar, mas tudo bem. Mas ele mandou aqui no áudio, ele mandou um abraço carinhoso para o Quim. Você vê, né, Zé? Quem tem o contato dele, nem o contato eu tenho, viu, Zé? Mas eu tenho que ter o contato, rapaz. Mas ele é suplente. Você tem dos outros ou não? Tenho dos outros, de alguns, não de todos. Ah, tá. Das medidas você não tem, né? Se eles participaram da nossa turma, eu tenho. Só eles que participaram. Agora, quem não participou, não. Ei. Zé, Renan. Jorge, já está botando aí na agulha, né, Jorge? Cadê você? Sim, Jonathan. Jonathan, eu tenho uma dúvida. Qual? Os dois projetos tem vários interditos e co-pins. Você vai querer que eu cheguei um áudio de tudo? Você vai votar por partes? Ô, Jorge, se são... Na hora do voto, vai ter que soltar por parte. Porque fica muito difícil juntar todos os... Ô, boa tarde, doutor Miller. Boa tarde, meus amigos. Como vão vocês? Tudo bem. Quero agradecer a sua gentileza e sua disponibilidade para entrar na sessão, assim, de uma maneira repentina e totalmente fora do... Que isso, senhor. Da sua programação. Não, estou aqui à disposição de vocês. Boa tarde a todos. Muito bom ver o Zé aqui. Bem saudável. Miller, dá só uma ajustadinha aqui. Você está com a metade da tua testa cortada. Ok. Vocês querem me ver melhor, né? É, eu quero ver teu penteado. Não dá pra ver. Basta só mais um pouquinho. O Walker está com uma inveja desse teu cabelo que você não imagina. É sério. É porque ele não tem muito, né, Gilson? Não, não. O Quinho não tem muito cabelo. Gente, eu vou me despedir. Ellen, é um prazer em vê-la. Prazer em ver o Walker. Está bem respaldada com a turma aqui. Vocês vão atender ao que você necessita de um bom julgamento aí, tá? Com certeza. Continua gravando, tá, Walker? Tá, não. Eu vou ficar gravando. Então, era só. Queria deixar essa mensagem pra ele aí. Bom trabalho pra todos. Tá. Só tira o teu vídeo e vamos lá. Bom, é o item 58 da pauta. É da empresa Imeres, processo final de 2008, 82. Ô, Milha, você tem acesso ao voto? Tenho sim, senhor presidente. Não, são dois processos, né, na verdade. É o item 58 e 59, né? Eles são iguais, é isso? Eles são muito parecidos. Não são iguais porque são de períodos diferentes. E tem algumas... É crédito de psicofins e alguns créditos são diferentes. Não sei se eu sou. 3.200, assim. Espera aí, Jorge. Tá, não. Então, a senhora vai fazer uma sustentação moral, só isso? Sim, só. Tá. Então, Jorge, eu peço pra que você só... A senhora disse que tem um processo que tem mais insumos do que o outro, é isso? Isso. Na verdade, é um pouco diferente, né? Alguns são iguais e alguns são diferentes. Se a senhora me permite, presidente, é um pouco que não são iguais, não. Tá, tá bom. Então, eu vou seguir a tua sistemática, Jorge. Agora, só lembrando, na hora do voto, a gente vai ter que votar por insumos, tá? Correto, presidente. Filho, então você está com acesso aos dois votos? Sim, a tudo aqui. Então, tá. Então, posso começar, né? Doutor Jorge, faz a gentileza de soltar o áudio. O senhor, qual que o senhor quer soltar? Eu vou seguir a ordem da ponta. Que é o 82 do primeiro. Perfeito. Faz a gentileza. Processo 10.280.005512-2008382. Em Nevis Rio Capincão, na Sociedade Anônima, relatório. Trata-se de pedido de ressarcimento, comulado com declarações de compensação, em que indicou o direito creditório, exultante da não comulatividade da contribuição para o PISPAS repercurada no primeiro trimestre de 2006. A unidade de origem, após a realização de diligência fiscal destinada ao curar arquiteto e certeza do direito creditório, expediu o relatório de fiscalização, exultando no despacho decisório, reconhecendo a existência de crédito no valor de R$ 530.000,00. Na sequência, por intermédio do despacho decisório de folhas 268, homem agrou parcialmente as respectivas declarações de compensação, até o limite do crédito anteriormente reconhecido. Foram seguintes os fundamentos para tanto adotados. A endereçada apresentou manifestação de inconformidade. Em 27 de novembro de 2012, a Delegacia Regional de Julgamento Império Horizonte, por unanimidade de votos, julgou em procedente a manifestação de inconformidade. A empresa ingressou com recurso voluntário. É um relatório. Ok, doutora Ellen, são 15 horas e já estou adiantando 3 minutos para a senhora, então já estou dando de cara, 15 horas e 30 minutos, a senhora tem 15 minutos regimental, na verdade é 16 e 30, é que aqui na nossa cidade é uma hora menos. Então dá 16 e 30, 15 minutos, a senhora está com a palavra. Obrigada. Então só para eu entender, a gente vai falar só do 2008, 82, né? E depois vai ter uma outra oportunidade para falar do outro processo. É, pela sistemática que o patrão, que o doutor Jorge entendeu, ele achou melhor que fosse assim. Tá ótimo. É, a senhora complementa, na verdade a senhora faz em cima desse processo, que é o 2008, 82, e complementa o que tiver que complementar no outro. Tá ótimo. Já que a senhora entende que eles são similares. Sim, eles são similares. Aqui a questão é glosa de crédito de PIS e COFINS. O processo, esse que é objeto de julgamento, é PIS somente e o outro COFINS. E este é o primeiro trimestre de 2006, enquanto o outro é o quarto trimestre de 2005. Foram feitos dois relatórios, tá? Por isso que é realmente diferente, né? Mas algumas, alguns créditos são coincidentes, porque é o mesmo processo produtivo, né? Só diferença de um trimestre para o outro. A recorrente, ela é uma empresa mineradora, né? Então, ela tem uma natureza e um processo produtivo muito particular, né? Que começa na jazida, né? Na fase de preparação do solo e vai até a entrega do produto final. Porque ela fica no Pará, numa região que é bem isolada, assim, ela fica a 400 quilômetros de Belém. E ali fica a jazida, né? E a 200 quilômetros de lá fica essa planta de beneficiamento, né? Onde é realizado ali as atividades produtivas também. Depois disso, esse minério, ele vai por um mineroduto até o porto, de onde ele é exportado. Como o processo produtivo deste produto, do Caonim, ele tem início, então, lá na jazida e ele acaba com a entrega do produto final, lá no porto. Durante todo esse processo, existem diversos insumos que são aplicados, existe transporte, existe uma série de máquinas que vão sendo alugadas, desde essa primeira fase até o final. Então, inicialmente, há também um argumento para cancelamento do auto, dos dois, em razão da nulidade. Porque a apuração do crédito tributário, né? Do saldo remanescente, porque houve um pedido de ressarcimento e a ele foram vinculados vários pedidos de compensação, várias declarações de compensação. Parte desse crédito foi homologado e parte não. Então, em razão disso, houve um saldo remanescente, que é o débito que a recorrente visa cancelar aqui, né? Acontece que não houve apuração, não houve demonstração dessa apuração, do valor do saldo remanescente. E nesse caso, em especial, isso era importante, porque os tributos que foram objeto de compensação foram declarados após o vencimento. Então, tinha juros e multa. E não foi demonstrado como foi feita a alocação do crédito para extinção dessa parte do crédito tributário. Em razão disso, há o requerimento de nulidade do alto, em razão, por lesão, né? Os princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa. Com relação ao mérito, então, é importante esse contexto que já foi apresentado relacionado à atividade da empresa, né? Que é uma mineradora extrativista, né? Com relação às glosas, em primeiro lugar, foram glosados diversos insumos. Eu vou passar direto, então, para os que são objetos deste processo em especial. Inicialmente, são créditos que foram utilizados. Tem a descrição no processo, tá? Mas, assim, em termos gerais, são gases industriais, materiais e ferramentas e alguns serviços. Cada item deste foi demonstrado por meio de um laudo, inclusive, como foi feita, como é feita a aplicação desse item no processo produtivo, né? E também está demonstrado nas razões do recurso. Então, por exemplo, existe um nitrogênio, foi glosado aqui, um gás industrial nitrogênio, que é utilizado nas linhas de alta pressão do equipamento tube-press. Esse tube-press, ele serve para condensar o caulinho. Esse é um exemplo aí de gás industrial. Isso é... Ele é totalmente dentro do processo produtivo, né? O que eles precisam fazer aqui, basicamente, é, primeiro, preparar o solo, retirar o minério desse solo, cortar e deixar ele mais puro. Primeiro, primeiro que se corta e transporta para a planta industrial. Nessa planta industrial, ele vai deixar mais puro e reduzir. E aí, depois, a partir daí, vai ser encaminhado por esse minério duto até o puro. Então, esse gás serve para essa fase de compressão, né? Redução. Bom, materiais e ferramentas. Tem aqui, por exemplo, um mine extractor, que seria utilizado para extrair os parafusos da manutenção de máquinas, equipamentos de produção. Tem aqui, sei lá, uma régua, guia para rolamento, utilizado como guia para movimentação dos canisters dos equipamentos separadores magnéticos. Então, cada item desse foi demonstrado. Inclusive, tem um pedido também de produção de prova, né? E, assim, se for o caso também, para demonstrar a utilização de cada um desses itens, né? Apesar de que consta no recurso, nas razões de recurso, e também tem um laudo pericial, um laudo técnico, na verdade, que foi juntado nos dois processos. Em especial, que demonstra realmente a aplicação direta no processo produtivo, existe o hélio líquido, que é um gás que é utilizado para separadores magnéticos criogênios. Ele separa o caolim dos contaminantes ferrosos que alteram a cor do produto. Então, esse é um exemplo de aplicação direta, né? No produto, no processo produtivo. E um outro é o glutauredeido, que é um biocida, que é adicionado no caolim para evitar o crescimento das bactérias, no próprio mineroduto. Então, isso vai no mineroduto e essa ação é feita lá dentro. Esse mineroduto, ele tem mais ou menos 200 quilômetros. Ele atravessa uma grande distância lá no Pará, que é um estado enorme também. Bom, isso com relação aos insumos. Com relação à manutenção, tem diversos itens que foram glosados, que são, obviamente, aplicados na produção, como, por exemplo, o conserto de cilindro hidráulico, manutenção e montagem eletromecânica, a mecânica industrial e o rebobinamento de motores, além de usinagem de peças. Então, a gente conhece o entendimento dessa Câmara, do CARF, com relação à manutenção, e entende que deve ser aplicado esse entendimento favorável aos contribuintes para estes serviços. Foi glosado também a locação de equipamentos, de alguns equipamentos, e aqui eles são equipamentos que fazem parte do processo produtivo, então não é nem com relação já aos insumos, mas sim com relação ao inciso 4º do artigo 3º, das 10.137 e 18.33, que permitem o crédito de locação. Aqui, em especial, são locação de carretas, cavalos mecânicos, empilhadeira e tratores. Há também a glosa de serviços ambientais, que já, também já, esses serviços ambientais são feitos em razão de imposição legal, então isso também seria abrangido pelo parecer normativo 5 de 2018, então essa glosa também seria indevida. Com relação às despesas de transporte, e aí também já aproveito para esclarecer com relação também aos bens locados de carretas, cavalos mecânicos e tratores, no caso da recorrente, esse transporte é feito dentro da mina. Na verdade, ele começa na mina e acaba na entrega do produto final, porque, como eu já falei, o processo produtivo deles tem esse início e esse fim, então tudo isso está acontecendo dentro do processo produtivo. E já há a solução de consulta, dizendo que o transporte de bens entre estabelecimentos industriais do mesmo contribuinte gera crédito de piso com fins, como a solução de consulta 210 de 2009. Aqui, o entre estabelecimentos também tem que ser entendido como dentro do mesmo estabelecimento, então aqui seria uma interpretação dessa solução de consulta. E além disso, também tem, houve a glosa de ICMS de substituição tributária na aquisição de energia elétrica. Então, a recorrente defende aqui que o ICMS de substituição tributária também compõe o custo da mercadoria e é irrecuperável. O custo que é irrecuperável pelo adquirente, então, deve girar crédito de piso com fins. Acho que são essas as razões desse processo específico e no próximo eu acrescento as outras lozas. Muito obrigada. Agradeço a Patrônia e peço, passo a palavra ao doutor Jorge. Obrigado, presidente. Eu vou dar o voto referente ao processo final 82. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise tópico do pleito. Objetivando o reconhecimento do direito creditório de piso de exportação no trimestre de 2006, a requerente apresentou o pedido de ressarcimento. Em seguida, visionou o aproveitamento de tais créditos, a requerente transmitiu as seguintes declarações de compensação. O pedido de ressarcimento foi parcialmente definido, conforme demonstrou o relatório de fiscalização e o despacho decisório, sob os seguintes fundamentos. A utilização de bens e serviços que não se enquadrariam no conceito de insumo e de acreditamento supostamente indivíduo de energia elétrica utilizada como insumo, no que tangeu o valor de CNS substituição tributária destacado nas notas fiscais do fornecedor e de comercializadora de energia sociedade anônima, a recorrente ingressou com manifestação de inconformidade. A Delegacia Regional de Julgamento em Belo Horizonte, por menoridade de votos, julgou em procedente a manifestação de inconformidade, preliminarmente, ao processo de cobrança 71. É alegado no item 08 a 11 do recurso voluntário, conforme descrito no despacho decisório-hora impulpinado, a alongação parcial dos pedidos de compensação e a questão deu-se em razão da decisão proverida no processo administrativo de final 82, baseado no relatório de fiscalização. Após ciência do despacho decisório, a requerente apresentou incompetente manifestação de inconformidade em 9 de abril de 2012, requerendo reconhecimento da validade dos créditos apresentados. Ocorre que, conforme exposto, o referido pedido de ressarcimento está relacionado com o presente processo de compensação, pois trata do mesmo crédito. Diante disso, faz-se necessária a união de ambos os processos. O processo administrativo fiscal de final 71 permanece apensado. Preliminarmente, na unidade do despacho decisório, é alegado no item 15, 16 e 20 do recurso voluntário. O despacho decisório é ato administrativo de caráter decisório, pelo qual a administração fazendária analisa o pedido de compensação realizado pelo próprio contribuinte, e, ao final, julgue procedente ou não, homologando ou não o procedimento realizado. Na condição de ato decisório, quem põe obrigação ao contribuinte, deve estar devidamente motivado. Plicando o caso em questão, observa-se que o despacho decisório oferece o dever de motivação, quando deixa de apresentar justificativas para o indeferimento dos pedidos de compensação, remetendo a motivação a outro despacho decisório, que, por sua vez, remete ao relatório de fiscalização. O relatório de fiscalização permite a identificação de todos os itens objeto de glosa, com os fundamentos colhidos, para tanto indicação das planilhas em que os mesmos foram consolidados, tratando-se de documentos que foram todos devidamente juntados às autos. As documentos foram todos devidamente juntados aos autos, resultando no despacho decisório de folhas 265 e o despacho decisório de folhas 268. Como, nos termos do dispositivo citado, a motivação do ato administrativo pode constar de pareceres, informações, decisões ou propostas anteriores. Verifica-se, de plano, quem simplesmente merece este razão para alegações no sentido de que não há motivação explícita para a decisão recorrida. Igualmente, consta dos documentos juntados aos autos, com toda a clareza possível e correspondente à especificação, os valores gozados para o período de apuração em tela. Portanto, toda a documentação que envasou o despacho decisório foi juntada ao presente processo e, por consequência, disponibilizado ao recorrente. Dessa maneira, demonstrados no despacho decisório os fatos que ensejaram o indeferimento do ressarcimento, informada a sua correta fundamentação legal, emitido por autoridade competente, tendo sido dada a ciência a contribuinte para a apresentação do recurso cabível, é de se rejeitar a alegação de nuidade do despacho decisório. Não vislumbrou, desse modo, qualquer vício no despacho decisório, em tal decisão, consta fundamentação objetiva e inteligível, com descrição precisa dos fatos ocorridos e das normas jurídicas aplicáveis ao caso, não se afigurando qualquer cerceamento de defesa. O resto da leitura do tópico dispenso por ser matéria de conhecimento da turma, o voto faz considerações sobre o assunto para concluir que todas essas condições foram verificadas nos autos, de maneira que a nuidade do despacho decisório se revela inaplicável ao caso concreto. O mérito, o voto traz o repetitivo do esse... Sim, vamos votar a preliminar. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Milho, eu vou te deixar na posição do Walker. Ok. O Marcos. Marcos. Pois não, presidente. É só para deixar claro que o doutor Milho, eu já consegui nem ata, o doutor Milho está substituindo o doutor Walker, e eu vou deixar ele na posição do Walker mesmo, só para você deixar anotado em algum lugar, que eu não sei onde é que vocês anotam. Sim, presidente. Nós temos um campo aqui para essas observações, já coloquei que ele está votando item específico, no lugar do doutor Walker. Perfeito. Então, doutor Milho, como o senhor vota? Com o relator, presidente. Ok, doutor Jorge. É o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator, presidente. Doutora Laísa. Com o relator. Doutor Rafael. Acompanho o relator, presidente. Doutora Denise. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho o relator, então foi afastado a preliminar de nulidade do despacho decisório. Faça o mérito, doutor. O que é o relator. O que é o relator. O que é o relator? O relator. O relator. Utilizado para fazer solda na manutenção dos equipamentos da produção. C-Nitrogênio. Utilizado nas linhas de alta pressão do equipamento do B-Press. Brilinho-Equido. Utilizado na refrigeração dos núcleos dos separadores magnéticos criogênicos. Em gás-prêmio e gás refrigerante, utilizador e os aparelhos de refrigeração e ar-condicionado. Todos atendem os requisitos da essencialidade e relevância. Noz as repetidas. Ok. Doutor, deixa eu dar uma olhada aqui. É que esse tipo de processo é muito difícil a gente votar depois tudo ao mesmo tempo, que acaba dando uma confusão. É melhor votar por parte mesmo. Então, nesses gases industriais. Doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Miller. Com o relator. Doutor José Renato. Com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator. Eu também voto com o relator, então foram revertidos. Vale continuar. O relator, presidente. Eu vou continuar morto. Tópico. Materiais e ferramentas. Aplotará o dedo. Biocida adicionado no caulim para transporte através do mineroduto para evitar crescimento de bactérias e corrosão microbiológica no tubo. Pepanos multiuso. Utilizado para a limpeza de peças e equipamentos da produção. C-Papel A4. Material de expediente utilizado na fábrica. D-Espátula, martelo, chave de fenda, alicate, pé de cabra. Utilizados nos serviços de manutenção dos equipamentos e máquinas da produção. E-Pistola de ar. Utilizado para a limpeza de peças e equipamentos da produção. F-Macaco hidráulico. Utilizado na manutenção das máquinas e equipamentos da produção. G-Disco de corte. Disco lixo e serra de fita. Utilizados para corte de chapas e perfis na manutenção das máquinas e equipamentos da produção. A carga binária. Utilizado como suporte para lâmpadas da produção. E régua guia para rolamento. Utilizado como guia para movimentação dos caníceis dos equipamentos separadores magnéticos. J-Sicador registrado e de sig-in, adesivo e poche utilizado nos chumbadores de bases de bombas na produção. K-Soft SCART, equipamento eletrônico utilizado para dar partida em motores da produção. L-Solução tampão PH4. Utilizado no laboratório de análises para verificação de impurezas do caulim produzido. Tem o graxeiro e lubrificador automático. Utilizado na lubrificação dos ventiladores da secagem e em bombas da produção. E-Limina extrator. Utilizado para extrair parafusos na manutenção das máquinas e equipamentos da produção. Oceco plástico. Utilizado para coleta de lixo na fábrica. Tem atenticimentos. Utilizados na manutenção em geral. Que é pneus utilizado em carrinho, plataforma, bicicletas, veículos, empilhadeiras da fábrica. E-R equipamentos de proteção individual. Não atendem os requisitos da essencialidade e relevância para os multiuso, papel A4, luminária, saco plástico. Tintas de cimentos e pneus por ausência de adequada demonstração. Para os demais, glosas revertidas. Tópico. Sim. Vai lá. Beleza, vamos lá. Senhores, doutor Vinícius, não vou ler todos. Qual que o senhor discorda entre esses que foi dado e qual daqueles... Aí a pergunta vai ser igual para todo mundo, tá? Para você ficar falando a mesma pergunta. A pergunta vai ser sempre essa. Qual que você discorda daqueles dados e quais ou qual daqueles que não foi dado que você gostaria de incluir? Ok. Essa é a pergunta. Todos que foram dados, eu dou também. Panos multiuso, além disso. Além do que ele deu, panos multiuso. Tá, peraí. Então, deixa eu botar aqui. Panos multiuso. Saco plástico. Saco plástico. Saco plástico. Saco plástico. Pneus. Agora, pneus, eu qualifico aí. Pneus para empilhadeiras da fábrica. Empilhadeiras da fábrica. Carrinho. E carrinho, plataforma. Carrinho. Plataforma. Tá. Então, o senhor daria todos... Dá todos aqueles e inclui esses. Isso. Perfeito, doutor Vinícius. Vamos agora ao doutor Miller. Pois não, presidente. Todos que foram revertidas a glosa, eu também reverto. Agora, com algumas verificações aqui. Certo. Com relação... Eu não vou acompanhar integramente a divergência do doutor Vinícius, mas eu vou reverter os pneus. Pneus? Sem discriminação, como ele fez com o caso de bicicleta. Então, é pneus de modo geral. É, sem discriminações. Tá. E... Eu vou botar aqui, olha. Eu vou botar aqui. Eu incluo só os pneus, senhor presidente. Todos os custos com pneus, pronto. Isso. Incluo só pneus. Então... Eu vou botar aqui. Já botaram, presidente. Já botou o Miller, acabou? Não, ele tá olhando, né? Não, não. Eu acompanho e apenas acrescento os pneus. Ah, então, peraí. Você não... O pano de uso, o saco, nada disso? Não, não. Você só acrescenta os custos com pneus, é isso? Pneus sem discriminação, como foi feita pelo conselheiro Vinícius. Eu vou dar os pneus para todos os usos. Ah, tá. Eu tava pensando... Tá bom. Eu vou botar aqui, pneus para todos os usos. Doutor Zé Renato. Eu acompanho a reversão das glosas e também essas que o doutor Vinícius reverteu, que seriam os panos multiusos, saco plásticos e os pneus aí utilizados no carrinho, como o Vinícius falou, né? Na fábrica, né? É, pneus para empilhadeiras, a fábrica e carrinho, plataforma. Plataforma, isso, exatamente. Então tá, então você acompanha o Vinícius exatamente nos... Perfeito. Perfeito. Doutor... Doutora Larissa. Eu vou acompanhar o relator, nem exatamente pelo produto em si, mas porque pelo que eu tô olhando aqui do recurso, eu tô achando a argumentação muito frágil, muito fraca. Então, enfim, eu vou com o relator. Interamente com o relator. Sim, interamente, é, tal e qual o relator. Ok. Doutor Rafael. E eu com a divergência aberta pelo Vinícius e pelo Zé Renato. Então eu tô com os dois. Ok. O que que aconteceu? Alguém saiu? Eu saí e voltei. Eu apertei o botão errado aqui. É lá, hein, rapaz. No meio dessa zona aqui, o senhor não faça o favor, hein? É, doutora Larissa, doutor Rafael. Já foi agora a doutora Denise. Presidente, eu acompanho as glosas que foram revertidas pelo relator. E a divergência somente nos pneus utilizados no carrinho da plataforma e em pilhadeiras da fábrica. Tá. E aqui, então aqui a senhora vota como relator. E aí inclui os pneus para empilhadeiras e carrinho para plataforma, é isso? É isso. Vamos lá. Ok. Eu queria só mais uma explicação aqui. Doutor... Vou perguntar até ao doutor Vinícius, porque já que ele votou assim, porque eu tô inclinado, eu queria só duas coisas, Vinícius. Esse pano multiuso aí, você viu ele usando isso aí aonde? Pano multiuso de sacos. Por que você tá dando? Só pra eu poder entender. Porque é similar, assim, porque a glosa que o Jorge tá mantendo, ele mantém porque, fala aí, por ausência de adequada demonstração. Só que se você pegar, por exemplo, pistola de ar, é utilizado para limpeza de peças e equipamentos da produção. E aí panos multiuso, utilizado para limpeza de peças e equipamentos da produção. Ah, entendi. Entendi. Então, a minha maior... Aí, por exemplo, aí você pega tintas e cimentos. Por que eu não dou aí? Porque é utilizado na manutenção em geral. Essa manutenção em geral pode ser do prédio da área comercial, pode ser de vários lugares. Por que eu não dou pneu para bicicleta? É porque, assim, embora seja importante para o executivo preservar a sua saúde andando de bike, não acho que seja essencial e relevante o pneu para a bicicleta dele, né? É, no ponto de vista da empresa. É relevante, talvez, para ele buscar uma dedução do imposto de renda para a pessoa física e tal, mas, enfim. Então, basicamente, por isso. Entendi. Outra coisa também, o saco plástico, utilizado para coleta de lixo na fábrica. Está específico aí o âmbito de utilização disso aí. Entendi. Ok. Então, agora eu vou votar. Eu voto exatamente nos mesmos termos do que o Vinícius, Zé e Rafael. Bom, agora eu vou ter que... Deixa eu ajustar agora esse item. Então, aqui foi. Foi dado todos aqueles da... Como é que se fala? Que já tinha sido dado pelo relator. Está sendo incluído pano multiuso, saco plástico, pneus para empilhadeiras, da fábrica e carrinho multifórcio. Aí eu vou botar aqui, ó. Vencido, Miller, que revertia também todos os custos com pneus. Todos. Independente do uso. Larissa. Que não. E as glosas. E as glosas. Entes. Vou botar aqui. Isso daqui. Eu não ouvi, presidente. Eu só acompanhei o relator. Sim, mas ele está vencido. É porque o relator também está vencido. Tá, então tá. É porque eu não escutei o que você disse. Foi só isso. É que eu estou ainda construindo o texto. É que eu estou... Olha só o papo. A dinâmica do meu... A metodologia que eu estou usando é... Estou anotando cada um. Estou vendo o que está dando a mais. E depois, agora, estou construindo o texto com tudo. Com tudo de Recife. Calma. Então, Larissa e Jorge. Que não revertiam as glosas de dentes. A pano dos sacos, pneus, blá, 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 e carrinho de empilharia. E a Denise. Que não revertiam. As glosas referentes. A pano multioso e sacos plásticos. Como é que ficou aqui? Esse aqui vai ser o... Primeiro vencido aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Então, vencido... Por enquanto, está sendo dado gás. Bom, depois eu vou falar o que foi dado aqui. O que foi vencido. O Miller, que revertia também todos os custos com pneus. Eu vou botar aqui independente do uso. Da destinação. Larissa e Jorge. Que não revertiam as glosas referentes a pano, saco, pneu e carrinho. E Denise. Que não revertia as glosas referentes a pano e saco. Perfeito? Vamos lá. Depois a gente vai designar alguém para fazer o voto vencedor. Pode continuar o voto agora, doutor Walker ou doutor Jorge? Ok, presidente, o voto continua o voto. Vícios. A serviço de construção civil, serviços não relacionados a bens do ativo imobilizado, como montagem de tubulação, terraplanagem, adequação da área da mina, ETC. De serviço de limpeza industrial, lavagem de placas e limpeza nas áreas de produção. Se serviços de manutenção, serviços de manutenção e montagem industrial em geral, assistência técnica, instalação elétrica, rebobinamento de motores, usinagem de peças e conserto de máquinas e equipamentos da linha de produção. De serviço técnico marítimo, inspeção e certificação de condições de purões e tanques de navios para receberem carcas de caulim, decolo de calibração de equipamentos e instrumentos de medição. Todos atendem os requisitos da essencialidade e relevância. Glosas revertidas. Ok, agora vamos lá. A mesma pergunta que eu fiz para o outro, eu estou repetindo para esse. Estou, Vinícius. Com o relator. Relator. Aqui o relator está dando. Deixa eu só botar. Serviços da construção civil, serviços de limpeza industrial, serviços de manutenção, serviços técnico marítimo. Parou aqui. Doutor. Presidente, eu queria só um esclarecimento de fato da patrona, por gentileza. Eu vejo que... Eu peço primeiro para direcionar ao relator, caso ele não consiga... Então, a dúvida aqui com o conselheiro Jorge, se puder me sanar essa dúvida, o serviço de construção civil está bem discriminado, que não é relacionado a bens do ativo imobilizado. Mas esse serviço de manutenção, eu entendi aqui que ele é diretamente vinculado ao ativo da recorrente. Então, isso aí não seria... Não entraria nas cotas de depreciação ao invés de crédito de... Você está se referindo a qual a linha, ou é a linha C de casa? Oi? Qual é a linha que você está se referindo? Eu acho que é a C de casa. Porque, no final dela, é a peça de conceito de máquina e equipamento da linha de produção, também específico. A pergunta dele não é essa, não, Jorge. A pergunta dele é a... É a minha pergunta. E essa, mas... Refaz a pergunta aí, Guilherme. Eu acho que ele não entendeu. Jorge, eu queria só um esclarecimento. Se essa manutenção de equipamentos aqui, serviço de manutenção, que ele diz, manutenção e montagem industrial em geral, assistência técnica, instalação elétrica, rebobinamento de motores. Esse serviço, ele não está vinculado diretamente à manutenção de ativos da recorrente? Ao contrário do primeiro serviço de construção civil, que está bem discriminado, que não é vinculado ao ativo? Olha, Guilherme, eu vou ser muito sincero. Eu não entendi assim. Entendi que eram equipamentos da linha de produção. Agora, me falta, nesse momento, uma informação mais técnica, mais embasada. Eu entendi que estão englobados todos na linha de produção, na linha de montagem. Pode passar uma pergunta, então, se a patrona pode ajudar nessa resposta? Sim, pois não. Se a patrona puder me esclarecer se esses serviços, eles são feitos exclusivos com o ativo imobilizado? Só para que eu compreenda aqui, porque eu tenho uma linha de entendimento com relação a isso. Eu acho que a dúvida deve ser mais com relação ao conserto de máquinas, né? Porque manutenção e montagem industrial em geral, assistência técnica, instalação elétrica, isso é manutenção pura, né? Ele não tem o condão de aumentar o prazo de duração, de validade de um ativo, né? Pela própria natureza, né? Rebobinamento de motores também, isso é manutenção também, né? Não poderia ser pela depreciação, crédito de depreciação, pela natureza mesmo, né? Usinagem de peças e conserto de máquinas já poderiam, mas a recorrente, ela classificou esses gastos, né? Como manutenção justamente porque não tem o condão de aumentar esse prazo aí para fim de depreciação, esse prazo de depreciação do bem, do ativo. E o fundamento da glosa, acho que o principal é que o fundamento da glosa também não foi a questão de ter ou não aumentado ou não o prazo, né? Do ativo, mas sim a questão de ser ou não ligados ao processo produtivo, né? E aí ficou demonstrado não só, inclusive eu queria até também fazer essa ressalva, que nem essas informações não constam apenas dessas razões de recurso, mas constam também de um laudo que foi anexado, esse trecho foi extraído desse laudo, inclusive, né? E lá está demonstrado como é que é feita essa utilização também, então, sim, em linhas gerais, esses serviços de manutenção, eles não teriam como ser créditos de depreciação, né? Apesar de que alguns deles estão ligados, sim, a ativo permanente, com certeza. Ok, doutora. Obrigado, agradeço ao patrão. Doutor Miller. Eu vou divergir e não vou reverter essa glosa de manutenção, porque eu entendo que há uma carência probatória aqui para poder identificar e me voltar com clareza que se houve realmente algum serviço específico que pudesse alterar, aumentar a vida útil do ativo imobilizado, então, por essa questão de carência probatória, cujo ônus incumbia a recorrente, eu não vou reverter. Serviço de manutenção. Serviço de manutenção. Ok. Doutor Zé Renato. Boto correlatório, presidente, que a gente está falando de serviço, né? Um beijo nessa distinção que o Miller está fazendo. Lógico que há um entendimento dele, mas a gente está falando de contratação de serviço, então, eu volto com o relator. Ok. Doutora Larissa. Eu vou divergir do relator em relação à letra D de dado, porque esse serviço aí prestado dentro do navio para o navio é a mesma razão que eu utilizei, que eu apresentei no motoprocesso, que tem esse tipo de atividade empresarial muito extensa, né? Que vai desde até o embarque, enfim. Qualquer tipo de... Aqui está falando inspeção, certificação das condições de porões e tanques de navios para receber carga e essa calibração de equipamentos e instrumentos só pode ser do próprio navio, enfim. Então, para mim, nem o carregamento e nem nada que diga respeito ao navio tem qualquer relação com o processo produtivo, pois isso já é atividade de venda, isso já é outra história, então, por mim, por princípio, é impossível isso ser acreditado quanto insumo. Só uma dúvida aí com relação a isso que a Larissa falou. Acho que é interessante o que ela chamou atenção aí. Quando eu votei, eu imaginei que isso aí seria relacionado ao insumo. Isso aí é insumo, não é? Isso aí é, vamos dizer assim, no processo de transporte do insumo. É, eu digo que é um beijo. Porque o caolin é o produto final? Não, não. O caolin é um dos materiais que serão processados. Isso vai estar no outro processo. O caolin é um para favorecer o processo produtivo. Ah, entendi. Porque se fosse o contrário disso, se fosse na operação de venda, realmente eu afastaria esse tipo de crédito. Então, era só um esclarecimento aí para... Agora, o esclarecimento me confundiu completamente, porque o produto aqui vendido não é o caolin. Não é isso que está sendo produzido aqui? O caolin, posso... Só a sua... O caolin, ele é tanto a matéria-prima como o produto final, né? Ele, o que se extrai da terra, da jazida, é o caolin, que é vendido e é caolin beneficiado. É, exatamente o que eu entendi. Então, quase não guarda, desculpe. Eu entendi correto. E a limpeza, não é? Inspeção e certificação das condições por um tanque de navio, isso é marcar na mercadoria. E a caolin vai poder embarcar e vender. É o caolin vendido. Bom, enfim. Eu divirjo para não... Para manter a glosa, a letra D. Espera aí. Você não reverte... Não reverte a glosa referente a serviço técnico-marítimo. É a letra D. Isso aí, o Jorge? Exatamente, presidente. Ok. Eu sou ministro. Eu queria realmente saber isso do Jorge, se isso aí é na extração ou na venda. Porque essa medição toda aí, parece aí que seja um processo de controle de qualidade. Se é controle de qualidade, muito provavelmente isso é na venda. Vinícius, se me permite, uma das razões pelas quais eu não reverti a glosa do item C foi justamente por razão dessa carência probatória. Não tem como a gente identificar... Não, a gente não sabe se está provado isso ou não. Até com relação ao item C, a gente não sabe. Quer dizer, eu sei que não foi por essa razão de ser parte de crédito de ativo permanente, despesa de depreciação. Isso está claro nos autos. Agora, com relação a isso aí, pode ser que esteja claro ou não nos autos. É que a gente não tem acesso ao processo como o Jorge tem. E tem um tempo maior de análise. Então, pode ser que isso esteja. Não posso pressupor que faltam elementos para isso se eu não vi o processo. Então, por isso que tem que, de repente, o Jorge tirar essa dúvida para a gente. Eu não posso simplesmente assumir que falta carência probatória se eu não vi o processo. E aí, Jorge, o que você disse? Eu posso fazer só um comentário? Pode. Contributando a questão do conselheiro Vinícius. É porque eu estou folheando aqui o recurso voluntário e é fraquíssimo. Então, assim, o que existe ali no texto, no corpo do texto, é isso que está no corpo do voto. E aí tem umas tabelas anexas e um mundo de outros julgados como precedentes. Enfim, é muito raso. Não sei se antes, eu estou falando do recurso voluntário. Eu não sei o que veio antes. É porque, assim, eu entendo até isso que você fala, Larissa. Mas, assim, é porque esse é um processo que veio lá da fiscalização e tudo mais. Então, teve apresentação de planilhas e tal, né? Aí, pelo que eu estou entendendo aqui, ele está realmente combatendo simplesmente no campo agora das versões do conceito de insumos de cada um. Então, assim, não seria realmente muito um aspecto de, vamos dizer assim, trazer muita questão probatória. Mas, sim, vamos dizer assim, iluminar todas as questões que já foram vistas pela fiscalização. Mas, agora, sob uma perspectiva diferente. Se não me engano, me parece, estou procurando, mas eu não encontrei, que a fiscalização se baseou nas Ienes. Então, por isso, ela não aprofundou isso. Eu estava tão distante da Iene que ela não desceu tão profundamente, sabe? É a impressão, por enquanto, dessa olhada superficial de momento, óbvio, né, gente? Mas, bom, é isso. Ok. É questão de fato, doutora, que a gente já está votando. Porque até o relatório de fiscalização, ele, por exemplo, ele abre serviços que não se enquadram no conceito de insumos. Aí tem toda a glossa depois. Doutor Vinicius, só um minutinho. Doutora Ellen, é uma questão de fato? Sim, é apenas em razão da existência, né, que já foi comentado aqui, de existência de documentos anteriores ao recurso voluntário. Em especial, o laudo técnico. Ok. Agradeço. Doutor... Bom, quem está votando agora é o doutor... É a doutora Larissa que já votou. A doutora... Não, não. O doutor Vinicius tinha pedido a palavra. Isso. E queria esclarecer algo que possa até mudar ou não o voto dele. Eu estou tentando aqui, doutor Gilson, achar algum elemento que mostre exatamente de que se trata Esse tópico aí ligado à mensuração no porão de navio, calibração de equipamentos, etc. Se realmente se refere à carga de caulim na venda... É, a princípio seria, né? Estou tentando extrair aqui do despacho decisório agora. O que exatamente... De que se trata isso aí? O problema é que é muito vago também o... É, Vinícius. O mais próximo que eu achei disso lá do que compõe aqui o... Do que compõe o relatório fiscal é uma relação das notas glosadas em que, ao final, tem os serviços. Serviços técnicos marítimos a bordo do navio. É isso. Feito até por próprias empresas de navegação. É isso, Pris. E são empresas de navegação estrangeiras? É, Survey Lloyd, sociedade civil. Survey Lloyd deve ser um representante nacional de uma empresa de navegação estrangeira, provavelmente. Estou falando provavelmente porque, enfim, está... Olha, sinceramente, é tudo mal, muito mal, pouco aprofundado, do início ao fim. Ok, doutor Vinícius? É, eu vou alterar meu voto nessa questão porque eu acho que, nesse caso aí, a recorrente deveria deixar claro pelo menos de que se trata isso aí. Se é na venda, porque são duas coisas diferentes. Se isso aí é um serviço de venda, já não faz mais parte do processo produtivo. Então, todas essas calibragens, manutenção, etc., do porão de navio, isso aí, para mim, já não mais se enquadra no conceito de insumos, não. Eu vou, então, divergir do relator nesse ponto. Sr. Presidente, se eu puder só dar um esclarecimento? Se for de fora, doutora. É, na verdade, esse serviço é para a entrega do produto final. É depois que o produto chega no porto e vai ser embarcado. Esse serviço é necessário para o embarque e ele é custeado pela recorrente. Senão, também, nem seria um tipo de insumo. Mas é um serviço que é necessário, porque é ali que termina o processo produtivo dela. Bom, doutor Vinícius, com essas considerações, você está revertendo a glosa. Isso, isso. Eu estou mantendo a glosa. É, não revertendo isso. Não revertendo isso. Só desse item específico aí. É, eu estou botando aqui. Na linha que a doutora Larissa levantou aí, realmente. Ok. Então, doutor Rafael. Presidente, eu acompanho o relator com a nova versão. Não, não, acompanho o Vinícius. Não, é verdade, é verdade. Quem mudou foi a divergência. Quem mudou foi a divergência. Foi o Vinícius. Isso, que a Larissa mudou e o voto divergente mudou também. Então, eu acompanho essa linha. Para excluir as operações dos navios. É, realmente, no recurso, ele deixa claro que isso é na venda. Ok. Senhor presidente, me permita que, com esses esclarecimentos, eu gostaria de fazer uma ratificação do meu voto também e excluir também o item D. Também, tá, contigo. Não vou reverter o item D, porque eu entendo também que é pós-processo produtivo. Ok. A gente é do Vinícius, só que eu vou manter o item C também como glosa. Não, tudo bem, perfeito. Não, você já tinha mantido. Só tá incluindo... Exatamente. Excluindo a reversão do D. Exatamente, exatamente. Tá excluindo dois da reversão. Perfeito, perfeito. Doutora Denise. Presidente, eu volto. Com a divergência do Vinícius. Eu também excluiria da reversão da glosa o item D. Tá. Então, eu também voto exatamente da mesma maneira que o Vinícius. Eu tenho que eu vou cumprir o colegiado. É, então todo mundo votou com o relator nesse caso. Tá, então já foi excluído o serviço. Marítimo. Eu vou tirar aqui. Eu vou tirar a anotação do serviço marítimo de todos. Eu não cheguei nem a votar, porque eu já sabia que ia ter... Clarissa não, também não. Então, nesse caso, só o Miller ficou vencido, porque ele não revertia as glosas, não revertiu as glosas com o serviço de manutenção. Pode continuar no voto, então, agora, doutor. Pois não, menino. Boa tarde. Locação de equipamentos. Impedido de acreditamento pela fiscalização e serviços de locação de equipamentos utilizados na extração do remédio na mina para construir o beneficiamento. O acordo é um recorrido. Onde está o ministro, opta colocar a parcela dos equipamentos. Uma vez que a extração de um número não pode ser realizada contendo-se em um abinário apropriado. Estão atendidos os requisitos da essencialidade e relevância. gulosa, revertida, tópico, serviços alimentares, a utilização, o último acreditamento de... Para, 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 por favor. Desculpe. Vamos já, doutor Vinícius, locação de equipamentos. Com o relator. Com o relator, presidente. Ok, doutor José Renato. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Com o relator, presidente. Doutor Rafael. Acompanho o relator. Doutora Denise. Com o relator. Também acompanho o relator. Então foi revertida a locação de equipamentos. Pode continuar agora, doutor. Ok. Não, não, não. Então... O tratação de serviços relacionado à manutenção e preservação unida a outras áreas utilizadas pela Recovente, aqui identificado com os serviços de análise físico, química e bacteriológica dos lençóis friáticos no entorno da propriedade da recorrente. Pela natureza das atividades da recorrente, embora no fluente pela baixa utilização de produtos químicos, a extração de minérios da natureza em mina a céu aberto, é exigido das empresas mineradoras a reposição do solo fértil, bem como da vegetação nativa após a utilização da mina. Dado o aspecto mental, sobretudo a obrigação legal do adequado tratamento de rejeitos do processo produtivo, reconhece-se a presença dos critérios de essencialidade e relevância, glosa, revertida. Tópico, despesas de transporte... Parou, parou, parou. ...e corrente não fornece-se satisfatória desse item. De modo, analisá-la... ... ... ... ... Serviços Ambientais, doutor Ministro. Com relator. Doutor Miller. Com relator, presidente. Doutor Zé Renato. Com relator. Doutora Larissa. Com relator. Doutor Rafael. Com relator. Doutora Denise. Com relator. Eu também voto com o relator. Então foram revertidos os serviços ambientais. Por unanimidade. Eu... Pode continuar. Ok, eu vou dizer um pouco de ódio. Várias utilizadas pela recorrente aqui identificado como serviços de análise físico, química e bacteriológica dos lençóis friáticos não adoram da propriedade da recorrente pela natureza das atividades da recorrente embora não ocuente pela baixa utilização de produtos químicos a extração de minérios da natureza em mina a céu aberto é exigido das empresas mineradoras a reposição do solo fértil bem como da vegetação nativa após a utilização da mina dado o aspecto oriental sobretudo a obrigação legal do adequado tratamento de rejeitos do processo produtivo reconhece-se a presença dos critérios de essencialidade e relevância não ousa mantida ok senhores despesas de transporte e armazenagem o relator está ligando por falta de prova basicamente com o relator eu acompanho o relator realmente faltam elementos ok doutor José Renato com o relator doutora Larissa com o relator doutor Rafael com o relator doutora Denise com o relator a Rosa foi mantida por unanimidade próximo item a aquisição de gasolina comum aquisição de gasolina comum a aquisição de gasolina comum utilizada nos veículos da fábrica para transporte de materiais não pode ser desconsiderada como ausente do processo produtivo isto porque todo o deslocamento de material utilizado no processo produtivo seja qual for sua natureza e feito por meio de veículos movidos a gasolina o deslocamento entre as áreas de extração mina e beneficiamento novamente depara-se com nítida a despesa totalmente inserida na produção do caolim devendo assim ser considerada nos termos do artigo 3 da lei 10 833 solução de divergência cosetina 37 20 08 situação tipificada no dispositivo citado assinalando que o acórdão de manifestação de inconformidade manteve a glosa pelos seguintes motivos folhas 20 daquele documento quanto a gasolina comum nas GLP e óleo diesel bem como em relação a lubrificantes em geral trata-se de bens que não se encontram diretamente ligados à atividade especificamente industrial e que não se subsuem ao conceito jurídico de insumo ou seja não constituem matéria-prima produto intermediário material de embalagem ou ainda bens que sofram alterações em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação conforme acima consignado glosa revertida tópico aquisição de para 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 isso vamos lá senhores aquisição de gasolina comum doutor Vinícius bom relator presidente ok obrigado doutor bom relator presidente ok doutor José Renato bom relator doutora Larissa bom relator doutor Rafael bom relator e doutora Denise bom relator relator ok então aqui foi revertida por unanimidade as glosas referentes aquisição de gasolina comum pode continuar doutor óleo diesel doutor com anterior glosa revertida tópico o direito a crédito óleo diesel é a mesma ligação que o doutor representa pelas mesmas reações ok ok então senhores alguém discorda da reinvenção anterior então já estou copiando aqui a reinvenção do óleo diesel próximo item doutor o que de de piscicofins incidentes sobre ICMS substituição tributária na aquisição de energia elétrica informa a autoridade fiscal que uma utilização devida dos valores do ICMS substituição tributária destacados nas modas fiscais do respectivo fornecedor uma vez que não incidem no piscicofins sobre tais valores o valor do ICMS cobrado no regime de substituição tributária não integra a base de cálculo das contribuições devidas pelo contribuinte substituto motivo pelo qual não sofre de fato a incidência de piscicofins em tal etapa por seu tempo o ICMS substituição tributária pago pelo adquirente na condição de substituto não integra o valor de aquisição da mercadoria nestes termos considerada pela legislação tributária a energia elétrica por não constituir custo de sua aquisição uma vez que não se encontra embutida por dentro no preço constante da nota fiscal de aquisição desta forma não pode a interessada pretender apurar créditos decorrentes da não comulatividade da contribuição social sobre tais receitas se eu assim conheço do recurso voluntário e do provimento parcial ao recurso do contribuinte para reverter as seguintes gozas e com o voto Jorge Linhago de relator ok vou colher agora o direito ao crédito do físico ofício dentro do ICMS substituição na questão de energia elétrica doutor Vinícius o relator está negando essa reversão como relator doutor Müller com relator doutor José Renato acompanho o relator ok doutora Larissa com relator doutor Rafael também acompanho o presidente doutora Denise com relator eu também acompanho o relator agora vamos declarar bom eu vou precisar tem entre Vinícius e Rafael um um candidato a fazer o voto vencedor da questão de que o pano de uso sacos pneus de fábrica pneus para empilhadeira de fábrica e carrinhos de plataforma e esse candidato Rafael aquele aluno nota 10 chega antes da aula põe uma maçãzinha na mesa do professor pula essa parte queria ter um filho assim depois ajuda até a fechar a escola Rafael mal sabiante que vão ter outros votos vencedores pois é melhor esperar o mais tranquilo vou declarar o voto quase os mesmos colegiários unanimidade de votos e rejeitar preliminar no mérito maioria de votos para reverter as seguintes glórias gás acetileno e gás oxigênio gás argônico nitrogênio hélio líquido gás ferômico e gás refrigerante glutaraldeido espátula martelo chave de fenda alicate pé de cabra pistola de ar macaco hidráulico disco de corte disco lixa serra de fitas régua guia para rolamento cicador soft start solução tampão ph4 gacheiro lubrificador automático mini extrator equipamento de produção individual pano de uso sacos plásticos pneus para empilhadeira de fato carrinho de plataforma serviço de construção civil serviço de limpeza industrial serviço de manutenção locação de equipamento serviços ambientais aquisição de gasolina comum e de óleo diesel vamos lá vencidos miller que reverteu também todos os cursos com pneus independentemente da destinação e não reverteu as broças com serviço de manutenção larissa que não reverteu as broças referentes a pano multiuso sacos plásticos pneus para empilhadeiras da fábrica e carrinho plataforma denise que não reverteu as broças referentes a pano multiuso e sacos plásticos jorge que não reverteu as broças referentes a pano multiuso sacos plásticos pneus para empilhadeiras da fábrica e carrinho de plataforma designado Rafael para redigir o voto vencedor sobre a reviação das glórias referente a pano multiuso sacos plásticos pneus para empilhadeiras da fábrica e carrinho de plataforma declarou-se impedido Walker participou do julgamento como suplente convocado Miller ok senhores alguém ficou com alguma dúvida no resultado doutora a senhora entendeu o resultado sim tá ótimo muito obrigada ok agora vamos espera calma não acabou agora vamos ao outro o que tem de diferente do outro Jorge tudo basicamente muda tudo em relação ao mérito tudo a preliminar é igual tem duas preliminares tão iguais tá bom então vamos lá eu vou ler a partir do mérito tu pode não olha só eu tenho que abrir para eu tenho que abrir são insumos são vários são vários insumos não sei qual é a contribuição é a cofiz esse é o cofiz um momento que eu já não vi é cofiz é vários alguns vários insumos foram glosados agora são 16 horas e 35 minutos ou 17 35 a senhora tem 15 minutos regimentais doutora ok obrigada bom então o que se se identifica aqui conforme o relator adiantou é a questão da nulidade né e com relação aos insumos que é igual é alocação de equipamentos o transporte e a gasolina comum e óleo diesel esse transporte nesse aqui como no processo anterior o fundamento da glosa da manutenção da glosa foi justamente a ausência de demonstração aqui acredito que tenha ficado melhor demonstrado que esse transporte é dos funcionários esses funcionários eles precisam é um serviço terceirizado né e é um transporte que leva os funcionários da cidade para a jazida que é mais ou menos 200 quilômetros então seria esse o transporte que a gente está falando aqui nesse processo tá ele está ali no nas razões do recurso está explicado esse esse transporte lá bom além desses além desses itens que também vai ser objeto de de análise o alteamento que é um serviço que consiste no aumento da capacidade da bacia de rejeitos é essa a a produção do minério já é muito rejeito né como a gente até viu naquelas naqueles desastres né da Vale e tudo mais essa marca então é esse tipo de bacia de rejeito o é uma imposição legal né então por isso o fundamento aqui do pedido da de reforma da decisão pela recorrente seria o atendimento aparecendo no ativo COSIT 5 né que define como como relevante qualquer insumo né serviço pago por imposição legal então esse seria o alteamento né que é aumento dessa capacidade da bacia seguida vem a limpeza e passagem que é a remoção de solo e minério para permitir a passagem de veículos dentro da mina né então isso também a recorrente sustenta né que seria também necessária atividade porque exatamente por ser uma mina que fica no meio praticamente da selva então não tem como chegar lá sem antes fazer esse serviço de limpeza e passagem em seguida a própria lavra que também é um serviço especializado né terceirizado que é a extração do minério da mina né é que se inicia né na verdade o que a gente defende é que por ser uma atividade destrativista a atividade né a produção produtiva começa antes mesmo da extração a extração é uma fase né dela uma das fases necessárias aí e relevantes ao processo final o fornecimento de jantar né como também da mesma forma que o transporte que é necessário para não existe um restaurante não existe serviço público de transporte também então aqui o fornecimento de jantar na verdade são fornecimentos de todas as refeições né que também são é destinado aos funcionários o decapeamento é um outro serviço também que consiste na retirada superficial de vegetação e de solo para atingir a camada chamada de veio do minério né que é onde estão ali os minérios que vão ser extraídos né também consiste numa fase também do processo produtivo do caolim além disso também seria um serviço especializado de vigilância no caso da da recorrente serviço de vigilância ele é necessário também ele é feito por imposição legal porque ele tem explosivos né para para extrair esse minério é necessário ver explosivo e por isso também existe essa a norma que impõe a contratação de serviço de vigilância e também se tratar de uma de uma isolada né enfim tem todo maquinário que precisa ser protegido né então de qualquer forma seria necessário né a produção e por fim a melhoria de estradas que também é necessário para o transporte dos minérios dentro da mina né as estradas são dentro do espaço que seria chamado de mina que é toda ali uma área de propriedade da recorrente né então a gente tem que considerar para isso que é uma área muito grande no meio assim de um lugar que não tem nada né então por isso que também seria essencial realmente o serviço de melhoria de estrada se eu só confio ah mas não é isso são isso os outros itens não constam aqui do desse dessa glosa né só para explicar ele foi feita essa glosa referição um trimestre anterior mas que tem todo um relatório fiscal uma fiscalização que foi relativa três anos aos três anos anteriores então foi feito só um relatório né para esses anos anteriores e um outro para esses posteriores né mas em linhas gerais é isso são essas as diferenças agradeço ao patrão passo a palavra ao ao doutor Jorge obrigado presidente eu vou dar o meu voto já adiantando a presidente como eu disse as duas preliminares que eu estou mantendo o mesmo os argumentos do voto anterior eu vou votar logo as preliminares doutor sumiu doutor sumiu doutor já apareceu doutor 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 ministros preliminares com relator presidente ele está afastando as preliminares de nulidade tanto do deixa eu saber é do é do o despacho decisório de nulidade também ok doutor doutor milha só doutor doutor joel renato com relator doutora larissa com relator doutor rafael com relator presidente doutora denis com relator eu também voto com relator de tal forma que as nulidades foram afastadas é isso aqui é presidente eu vou adiantar os colegas que a leitura do voto começa nas poderes 17 17 tem um preâmbulo mas já com mas vocês já vão continuar na vota já pode dizer ok vou dar o voto em merito rinca pinca unil sociedade anônima processo de final 25 voto o recurso voluntário é testivo passa-se a analisir o mérito a que se salientar que o relator da ação fiscal que precedeu o despacho decisório adotou o conceito de um insul do parecer normativo CST pela instrução normativa 404 de 2004 de start entendeu que os bens e os serviços abaixo listados não se enquadram no conceito de insumo o repetitivo do STJ em 2018 superou esse entendimento e pacificou o assunto que dispensou a leitura por ser de conhecimento da turma a leitura do voto prossegue no final de folhas 17 o recurso voluntário traz as seguintes alegações tópico serviço de outeamento a fiscalização gozou o acreditamento de insumo pela contratação de serviços de outeamento assim compreendido na prestação de serviços para o aumento da capacidade da bacia de rejeitos por sua vez a DRJ entendeu que por se referir ao tratamento em etapa posterior do rejeito industrial típico da atividade não dão direito a crédito por sua natureza fica claro que o serviço de outeamento é intrínseco ao processo produtivo especificamente em fase posterior à extração e beneficiamento do minério na disposição final de rejeitos a correta disposição dos rejeitos a obrigação legal é simente a atividade de exploração de minérios e portanto atividade ligada à produção dado o aspecto mental sobretudo a obrigação legal do adequado tratamento de rejeitos do processo produtivo reconece-se a presença dos critérios de essencialidade e relevância tribulosa revertida tópico minuto 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 vamos acolher os votos doutor Vinícius com relator ok doutor doutor larissa com relator doutor rafael com relator doutora denise com relator eu também voto com relator então o serviço de alqueamento foi revertido pode continuar doutor tópico serviço de limpeza e passagem estou também usado pela fiscalização e acreditamento de insumo pela contratação de serviços de limpeza e passagem assim compreendido na remoção do solo e minério para permitir a passagem de veículos e extratores de colinho neste quesito mais uma vez resta patente que a atividade produtiva não se completa sem a desobstrução das vias que permitem o acesso do maquinário às fontes de colinho não há sequer que se falar em extração do mineral sem que as máquinas adequadas a isso tenham acesso franquear às fontes naturais dado o aspecto logístico e prático compreendido na remoção do solo e minério para permitir a passagem de veículos e extratores de colinho reconece-se a presença dos critérios de essencialidade e relevância glosa revertida tópico ok doutor Vinícius o relator presidente doutor filha com relator presidente doutor Zé Renato com relator doutora Larissa com relator doutor Rafael acompanho doutora Denise com relator também acompanho pode continuar doutor 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 tópico serviços de lávia o serviço de lávia consiste na contratação de serviço especializado para extração do minério da mina trata-se de uma etapa no processo produtivo se o decaipamento prepara o terreno para extração do minério a lavra compreende na efetiva retirada do minério do seu depósito natural para posterior beneficiamento e obtenção do caulinho sendo claramente parte do processo produtivo o que fiscalização e o acorda ignoram é que a atividade da recorrente de natureza extrativista ou seja retirar a matéria prima diretamente da natureza em seu estado bruto e desde sua extração do solo já sofre transformação sob o ponto de vista fisico-químico isto porque logo com a extração do minério da jazida ele já sofre redução pelas retroescavadeiras alterando de placas de minério para minério teturado o serviço de lavra é um serviço técnico prestado por empresa especializada em uma como distanciar a extração do minério e natura do solo do processo produtivo da recorrente a saber sem a extração do minério do solo pelo serviço de lavra não seria possível obter o produto final desconsiderar a extração como parte do processo produtivo de atividades meramente extrativistas é ilógico e desconfigura toda a atividade da recorrente parte integrante do processo produtivo reconhecida a presença dos critérios de essencialidade e relevância glosa revertida doutor vinícius com relator doutor milano com relator presidente doutor zé renato com relator doutor alias com relator doutor rafael com relator doutor denise com relator glosa glosa revertida por unanimidade trocação de equipamentos não tem jeito de ele pular mas pode ler mas é o que a gente já viu né pode eu posso pular assim que eu pular é de mal pular isso pode pular 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 aí já pulei só se eu falar que ele faz tudo pra você beleza alocação de equipamento a gente já deu no outro né então eu tô mantendo a mesma agora vamos pra serviço não agora tem fornecimento de refeição tópico fornecimento de refeição atividade desassociada do processo produtivo glosa mantida tópico vamos colher os votos doutor Vinícius com relator doutor 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 com relator doutor Zé Renato com relator com relator com relator com relator Rafael com relator Denise com relator também voto com relator de tal forma que foi mantida a glosa referente a fornecimento de refeições agora serviço de decapamento decapamento tópico serviços de decapamento os serviços de decapamento glosados pela fiscalização consistem na retirada superficial de vegetação e solo para atingir a camada de solo onde está localizado o veio do minério trata-se do primeiro passo necessário na atividade extrativa mineral conforme descrição do processo produtivo sem a retirada da cobertura vegetal e de solo não é possível alcançar o minério razão pela qual este serviço constitui parte importante do processo produtivo sem a qual a extração não se última dado o aspecto logístico e prático compreendido na retirada superficial de vegetação e solo para atingir a camada de solo onde está localizado o veio do minério reconhece-se a presença dos critérios de essencialidade e relevância glosa revertida ok doutor Vinícius com relator doutor Milha com relator doutor Zé Renato com relator doutor Larissa com relator doutor Rafael acompanho o relator doutor Denise com relator eu também voto com relator para serviços de transporte tópico serviço de transporte dado o aspecto logístico e prático compreendido o transporte de funcionários para as plantas fabriz minas localizadas em locais afastados da zona urbana as margens do rio Capim Caolim para atuar no processo produtivo reconhece se a presença dos critérios de essencialidade e relevância glosa revertida top para 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 vamos ali ao doutor Vinícius isso aí eu vou divergir não sei se o Jorge não sei como o Jorge votou a gente já votou esse tipo de questão então assim se é para a zona fabril eu não entendo como um insumo se fosse dentro do do espaço fabril né para ali transportando dentro da zona produtiva trabalhadores eventualmente esse serviço pode configurar insumo agora aí está claro né até a própria patrona sustentou isso aí dizendo que é da cidade para a fábrica e também aí no recurso fala isso então eu divirjo eu considero como insumo ok doutor eu acompanho a divergência seu presidente tem um entendimento muito parecido com o Vinícius ok doutor e doutor Zé Renato pois é eu me lembro já de ter botado realmente essas coisas aqui e para mim esse transporte esse transporte realizado aqui são dos trabalhadores da própria mina né da cidade até lá quando a gente botou isso aqui a gente estava botando aquela questão das usinas de cana-de-açúcar não era isso? que o pessoal transportava os funcionários de algum lugar até a até a colheita da cana então ele ia fazer a extração se não me engano eu votei a favor desse você votou eu não lembro você votou dentro da dentro da empresa dentro da empresa dentro da empresa é uma fazenda dentro da fazenda tem que tirar o cara da sede da fazenda e levar ele até um caminhão até o lugar onde ele corta a cana é não da casa até a fazenda que é o caso aí que é da casa até casa em tese que não deve não sei se passa nas casas talvez tenha um ponto na verdade assim eu 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 falo pela minha posição geográfica e aí eu vou falar pra vocês que eu estou do lado da maior mina de caceteria e tação aberta do mundo nós temos aqui a questão do transporte e esse transporte não é da sede da empresa direto pra dentro da mina isso é um transporte feito levando esse pessoal realmente de passando de casa em casa mas é o transporte na empresa pra levar esse pessoal pra mina Zé só pra te deixar aqui claro da tua posição você sempre votou isso independente você votou em favor da aceitação como insumo isso aí exatamente o Walker votava diferente o próprio Jorge vota diferente disso a gente votou o Zina Bom Jesus lá em outubro de 2020 eu achei o voto aqui perfeito é isso mesmo agora você sempre votou nessa linha sim sim pra mim isso aqui é essencial ainda mais falando desse aspecto que eu tô comentando pra vocês e o Pará é logo aqui do lado tá não é longe não é pertinho são 6 mil quilômetros né Zé tem bastante rio aqui mas a gente enfrenta umas matas aqui pra frente vai até lá mas é nesse aspecto que eu voto com o relator ok eu vou mudar meu voto então eu vou dividir do relator tá então mudou aqui tá bom tudo bem vamos lá doutor doutora Laís eu vou com a nova posição do relator doutor Rafael nova posição do relator doutora Denise o relator tá então foi vencido o Zé Renato que revertia reverteu reverteu as glosas de transposta dos funcionários ok olha só eu acho que eu vou ter que interromper a gravação eu preciso liberar o Marco né Marco presidente oi vai mais uns 15 minutinhos menos eu acho que menos tem 3 acho que tem 3 itens só vai menos que isso eu fico aqui pra não precisar cortar o vídeo no meio ah então tá ótimo eu te agradeço a gentileza Marco eu acho que a gente acaba rápido aqui dá pra esses 15 minutos então tá então o único vencido nisso foi o doutor Zé Renato próximo serviço de vigilância tópico serviços especializados de vigilância atividade desassociada do processo produtivo glosa mantida ok e é exatamente a mesma coisa que o senhor fala em serviços de melhoria de estrada não é isso? corretto e a gasolina e o óleo diesel já foi dado como foi dado no outro não é isso? corretto então podemos votar nesse conjunto todo pra gente poder tentar liberar o Marcos e acabar com esse processo doutor doutor Vinícius como é o senhor? com o relator ok doutor Miller com o relator em todos esses itens presidente ok doutor Miller doutor Zé Renato com o relator presidente ok doutora Larissa com o relator doutor Rafa com o relator presidente com o relator presidente também voto com o relator então vou declarar o voto o voto não declarar o resultado pode mudar o colegiário a unanimidade de votos queria falar doutor? eu não sei se eu me perdi mas acho que faltou melhoria de estradas não a gente votou em conjunto ah já foi em conjunto aqui tá desculpa sim ele falou também que a atividade é associada do processo produtivo então vamos lá resultar para eliminar as arruínas e no mérito maioria de votos em dar aprovimento parcial recurso para reverter as boas referências serviço de ampliamento pesa de passagem de labra locação de equipamento serviço de decapeamento serviço de transporte serviço de transporte não serviço de melhoria de estradas melhoria de estradas você deu Jorge? não reverteu não não ele não pode eu vou fazer uma pequena correção é porque estava lá no teu dispositivo a gente é o teu dispositivo obrigado obrigado presidente o serviço de melhoria de estrada eu dou eu divirjo então do relator tá bom vencida Denise que reverteu as boas referentes aos serviços de melhoria de estradas então serviço de melhoria de estrada equipamento aquisição de gasolina comum e aquisição de óleo e dízio vencido zero é nada isso beleza vencido Zé Renato que reverteu as glosas que reverteu também as glosas com transporte funcionais e vencido Denise que reverteu vou botar também as glosas referentes aos serviços de melhoria de estradas declarou-se impedido o Walker participou do julgamento como suplente convocado o doutor Miller a senhora ficou com alguma dúvida não está bem claro agradeço a presença da senhora e peço para que o Marcos encerre a gravação doutor Walker também boa noite parabéns para que o Marcos se inscreva no canal